Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sino de notificações porque isso ajuda demais a gente e vamos ao vídeo. Bom meus amigos, cópias piratas do Microsoft Windows estão vindo com ferramentas de ativação cheias de malwares que zeram suas carteiras de criptomoedas. De acordo com a empresa de pesquisa de segurança Red Canary, infecções de sistemas com o tão conhecido malware Cryptobot foram rastreadas por um falso instalador KMS Pico, ferramenta usada por pirateadores de software para ativar todos os recursos completos do Microsoft Windows e produtos offices sem obter uma chave de licença. Já que as ferramentas de segurança bloqueiam o KMS Pico como um possível aplicativo potencialmente indesejado, o software vem com instruções de desativação do software de antivírus e anti-malware, permitindo que o Cryptobot se espalhe de forma desenfreada pelo sistema. Quando apresentado a um sistema, o Cryptobot vasculha em busca de credenciais e outras informações confidenciais, incluindo carteiras de cripto. A lista de carteiras vulneráveis ao Cryptobot é extensa e inclui Electro, Monero, Exodus, Ledger Live, bem como outras aplicações como navegadores de internet, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave e Opera. Já que o instalador KMS Pico alavanca os serviços de gerenciamento de chaves, uma tecnologia legítima utilizada para grandes licenças entre redes comerciais, alguns departamentos de tecnologia da informação que têm licenças legítimas alegadamente usaram uma ferramenta ilícita para ativar seus sistemas, acidentalmente corrompendo-os com o Cryptobot. Dadas as recompensas possivelmente lucrativas envolvidas nas criptomoedas, o malware tem sido incômodo para os usuários cripto. Existem esquemas que variam de malware para mineração de cripto, que unem recursos de sistemas a aplicativos fraudulentos de criptomoedas criados para roubar as chaves privadas de usuários. Em um caso mais recente, um homem processou os pais de dois jovens que afirmam ter usado malware para roubar 800 mil em Bitcoin. Bom pessoal, nós sabemos o quão caro é para adquirir os serviços originais do Windows e portanto é muito fácil falar, vai lá e compra a versão original. Ou então compra uma hard wallet e está tudo certo. Mas nós sabemos que não é bem assim. O importante é entender que assim como a tecnologia evolui constantemente, pessoas mal intencionadas também evoluem constantemente no que diz respeito a crimes e golpes. Então se ainda não está dentro dos seus planos esses investimentos, passa a considerar colocar em alguma posição dentro das suas prioridades. Isso é algo que deve ser levado a sério.